E aí, Tolkien Talkers! Agora que eu fui promovida pra fazer resenha, eu tô aqui pra falar sobre a edição comemorativa de Senhor dos Anéis, da Martins Fontes. Senhor dos Anéis foi publicado em volume único aqui no Brasil pela primeira vez em 2001, em uma versão tradicional e na versão comemorativa. A tradução e o conteúdo desse volume único continua sendo o mesmo da primeira edição, que foi de 94, da Martins Fontes. Então, nesse ponto não mudou muita coisa. A edição tradicional, tipo essa aqui, ela é encadernação comum, então tipo broxura, com papel offset, que é aquele papel branco. Essa edição, então, veio pra comemorar o lançamento cinematográfico de Senhor dos Anéis. E além da novidade dela ser volume único, ela foi a primeira edição nacional a ter a capa dura, a ter o fitilho, e até agora ela continua sendo a única edição a ter a lombada de tecido e a pintura trilateral, que deixa ela linda. Essa edição teve uma tiragem de 10 mil exemplares numerados, e eu sei que na época ela esgotou super rápido. Mas ela tem um porém, que eu vou mostrar melhor agora em detalhes. Pra comparar melhor aqui as duas edições, a edição tradicional em broxura com a capa do John Howe, a lombada em dourado e vermelho, e o verso com a foto. A outra edição tem que deixar claro que é a edição comemorativa, que tá escrito na capa, a capa dura, com o fitilho, a lombada em tecido com a impressão em dourado, um sique. O verso, um pouco batidinho, mas ainda assim, clean. E aqui a pintura trilateral, toda chiquetosa. Ok, mas o que eu queria comparar mesmo é a parte de dentro do livro. Porque quando você começa aqui a edição tradicional, folha de guarda, a foto e sobre a tradução, a informação técnica do livro, nota edição brasileira, e aí segue. A edição comemorativa, tem a folha de guarda diferente, a página com o carimbo, esse aqui é o 480, a foto sobre a tradução, uma nota de edição especial, e a nota de edição brasileira. E a partir daqui, você vai ter o mesmo livro, tipo, o mesmo livro. Então, aqui, uma pagininha simples. E aqui também. Deixa eu achar. Cadê? Aqui. Aqui dá pra ver bem a diferença do papel, onde a edição tradicional tem esse papel chambril, que é um offset, e a edição comemorativa tem esse papel chamó adunas, que é um off-white, então mais amarelado. O papel amarelado costuma ser melhor pra leitura, porque ele não cansa tanto a vista, mas aí é essa a diferença. A impressão vai ser a mesma, nas edições comemorativas gringas, a impressão costuma ser em vermelho também, esse aqui não é. Inclusive, na inscrição do anel, que aqui é em preto, esse aqui vai ser também. Então, nesse quesito, não existe diferença. A paginação do livro é a mesma, a diagramação, a fonte, que é toda em Times New Roman, a única diferença mesmo vai ser o papel. Vou pegar uma outra página aqui pra mostrar também. Difícil demais pra páginas nesses livros aqui. Diferença de papel, mesmo livro. Os apêndices vão ser iguais, os mapas vão ser iguais, de restante o livro vai ser o mesmo. Então, como comparar, se você quiser um desses? Ah, a edição tradicional é mais fácil de achar. Os dois vão te dar tendinite igual se você tentar ler, mas a edição especial não vai cansar tanto a sua vista. Se você julga a sua aparência, a edição especial é legal. Se você não se importa tanto com isso, a edição tradicional funciona igualmente. Afinal de contas, é o mesmo livro. Esse que é o grande, porém, roupagem muda, mas continua sendo. Isso aí. Ih, só pra mostrar a outra edição que eu tenho também. Ah, olha só. Esse aqui foi souvenir de esse, e eu tomei por motivos válidos, porque afinal de contas, quem é que faz isso aqui com o livro? Isso aqui não tá certo. Você faz isso aqui, você perde o direito de ter o livro. Então, tá comigo hoje em dia. Eu pretendo um dia restaurar. Tadinho. E o número dele é o 3.793, e era só isso mesmo. E sim, eu gosto de falar que eu tenho duas edições. Hum, valeu. Então, essa foi a edição comemorativa de colecionador da Martins Fontes. Se você tem interesse em ter uma edição dessas, você pode ficar de olho nos sites de venda aí, tipo Mercado Livre, Enjoel ou LX, que eventualmente elas aparecem. Aí tudo depende de quanto você tá disposto a pagar. Eu já vi ela sendo vendida por R$200 até R$600. Então tudo depende. Não esquece de deixar seu like, de fazer seu comentário, de seguir o canal se você ainda não segue, e que você pode ajudar o canal sendo padrinho ou madrinha aqui do TT, e também comprando seus livros pelos links que ficam aí embaixo. E não esquece de seguir também as redes sociais aqui do canal. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto